Estamos aqui com o escritor Albert Mangle. Bom dia. Conta pra gente, o senhor traz a esperada obra Todos os Homens São Mentirosos. Fala um pouquinho pra gente. No livro No Bosque do Espelho, o senhor reflete sobre a condição judaica, ameaçada pela galáxia canibal da cultura cristã. Explica um pouquinho pra gente. Bom, a galáxia canibal é um pouco exagerada, talvez. Mas há uma evolução da identidade, tanto juda como cristiana. Toda a identidade vai mudando e não acho que seja uma característica particular da cultura judaica. Por exemplo, em nossos dias, essa é a cultura islâmica que deu uma identidade particular a um certo tipo de cultura, a um certo tipo de vida. O senhor, sua mesa traz como tema ler o livro do mundo. O que seria ler o livro do mundo? É uma das mais antiguas metáforas que temos. O mundo como livro e o livro como mundo. É a dizer, que nós participamos no mundo como leitores, tratando de descifrar nosso entorno, a reação dos outros. E ao mesmo tempo, quando escrevemos, colocamos na página uma memória do mundo, uma experiência do mundo. O que você acha da Fliporto aqui em Olinda? Bom, é um lugar absolutamente maravilhoso. Eu gostaria de ter mais tempo para conhecê-lo mais. Mas é uma prova da riqueza do nosso mundo, que é quase imaginário. Eu conversei com o escritor Alberto Mangel. Muito obrigada pela sua presença. Fliporto 2010. A literatura, a porta em Olinda.